Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Pra você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Claudete, sou criadora aqui deste canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês essa produção aqui. Já peço a você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixe o seu like aí já no começo do vídeo ou no final do vídeo, tá bom? Eu quero fazer, então, com essas linhas aqui, jogos de cozinha. Eu tô sem nenhum jogo de cozinha ali, então eu preciso fazer produção de jogos de cozinha. Eu vou utilizar pra fazer a base esse cru, né? Eu uso toda essa marca Eurohome, gente, tá? Eu vou usar, então, esse cru pra fazer as bases deles. Aí, o primeiro eu vou fazer com esse... Primeiro eu vou fazer com esse azul e a mistura de cinza, tá? Esqueci de colocar o cinza aqui. E depois eu vou fazer o rosa e o cinza, tá? Pra fazer, tá bom? Então, eu vou começar já a fazer essa produção e eu volto com vocês mostrando pra vocês, então, as bases, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltando aqui, gente, com o joguinho pronto, né? O primeiro joguinho pronto, né? Como eu falei pra vocês, são dois joguinhos iguais. E esse aqui, então, que eu vim trazendo hoje pra vocês, é esse no tom de azul bebê, tá? Então, eu fiz a base na cor cru, daí vim com o azul bebê, o cinza e daí o cru, azul bebê, cru e azul bebê. Terminando com o azul bebê, tá? Eu vou... Eu vi essa combinação de cores lá no Instagram, tá bom? Eu não sei o nome dela, mas eu vi lá a foto lá no Instagram, dessa combinação de cores aqui. Então, esse aqui, gente, é um jogo de cozinha. Eu vou pesar ele aqui, porque ele já tá dobradinho, eu vou pesar ele pra gente ver quantos que ele ficou pesando. E daí, depois a gente vai medir ele, né? Pra ver como que ficou, então. Um joguinho bem fácil de fazer, um joguinho oval, simples, né? E que também a gente pode estar lucrando aí, é bem rápido de fazer, né? Eu fiz dois joguinhos do mesmo modelo, pra facilitar aqui pra mim. Então, bora lá, vamos ver quanto que ficou pesando a passadeirinha. A passadeira, olha só. 681 gramas, tá bom? Olha lá, 681 gramas, então, a passadeira. E agora, os tapetes pequenos. Pequenos, mal de dizer, porque eles ficaram bem grandes, tá bom? Ficaram bem grandinhos. Bem, bem legal aqui, esse joguinho aqui, tá? Olha só, 1,578 gramas de barbante, então, nesse joguinho aqui. 1,578 gramas, tá? Pra fazer essa produção. Ele ficou um joguinho bem pesadinho, tá? Mas ele ficou bem grande, gente. Agora eu vou trazer aqui ele aberto pra vocês verem, então, como que ficou. E olha só, gente, como que ficou essa combinação de cores. Que fofura que é esse modelinho, tá? É um modelo oval fácil, né? Esse joguinho aqui, tá? Bem simples de fazer, bem rapidinho de fazer, tá? É... Então, eu não vim seguindo o vídeo aula, eu vim fazendo aqui pelo modelo que eu tirei, que eu tirei print da foto lá. Então, eu fiz pela foto, tá? É... Esse modelinho, bem rapidinho, bem facinho de fazer. Como eu já tinha feito um tapetinho, um joguinho mais ou menos igual esse lá do canal da Loren. A gente já sabe mais ou menos como que começa aqui, né? Daí, eu vim começando aqui, então, né? É... Como a Loren faz lá no canal dela. Depois eu vim fazendo a sequência aqui, só que diferente, né? Olha, é uma carreira fechada, outra carreira com espacinhos. Ou tá fechada, ou tá com espacinhos aqui, esse joguinho, tá bom? É... Então, olha pra vocês verem. A passadeira ficou... Vou fazer aqui a medida pra vocês agora. Vou colocar no meu tripé pra vocês verem. Olha só, gente. Eu vou tirar a medida aqui da passadeira, pra vocês verem como que ficou, então, a medida dessa passadeira. Ela não ficou bem grandona, tá? Mas ela ficou bem larga, sabe? Bem acentuada, sabe? Deu um caimento muito bem também. Ó, ela ficou com 1,34m, tá bom? 1,34m essa passadeira. Olha que lindona que ela tá, tá? Então, 1,34m de comprimento por... Deixa eu ver aqui. 57 de largura. Então, ela ficou bem boa, bem... Olha só, um tamanho bem bacana, tá? Dá certinho aí numa... Na cozinha, né? Numa pia... Numa pia pequena, né? Tá? 1,34m. E os tapetes pequenos, nem é tão pequenos assim. Olha só o tamanho que ficou esse tapete aqui, gente. Ficou bem grande, tá? Deixa eu colocar aqui pertinho pra vocês verem. Olha só. Que grande que ele ficou, tá? Os dois tapetes ficaram no mesmo tamanho, olha só. Ó, eles ficaram com 94cm de comprimento. Ficou bem grande, tá? 94cm, 4m, tá bom? Por 55, tá? Então, os dois ficaram a mesma medida, ó. O mesmo tamanho, tá? 94 por 55. Então, ficou dois tapetes bem grandão. Bem grandão aí, olha só. Que coisa mais linda que ficou. Esperei os cachorros dar uma acalmada ali. Olha só, então, gente. Ficou bem grande, tá? Os tapetes, ó. Ficou umas medidas bem boas. Eu gostei bastante do resultado aqui. Nessas cores aqui, tá? É... Dá pra fazer menor? Dá pra fazer menor os tapetes, né? Mas eu quis fazer nesse tamanho aqui, tá? Pra ter a opção aqui de tamanhos aqui também no ateliê, tá bom? Sempre os tapetinhos são 70cm, né? E esse aqui ficou maior agora, tá bom? Quase 1,94m aí. Pra cliente tá podendo escolher. Então, é essa opção de jogo aqui, tá? A passadeira é um pouco menor, né? 1,34m. E o tapete, então, quase 1m de comprimento, então. Fica bem bacana aqui pra cliente poder tá escolhendo aí esse jogo. Talvez não só pra cozinha, né? Mas um jogo aí pra quarto, né? Pra quarto de menino, ó. Fica muito legal, né? Um jogo aí pra onde a cliente quiser tá colocando aí, né? Um tapete de porta, né? Fica muito bom também esse tapete aqui, ó. É quase 1m, dá certinho na porta, fica bem legal, né? Então, a cliente pode tá escolhendo, optando aí por onde ela quer colocar esse joguinho aqui de passadeira, tá bom? No corredor, né? Ela pode escolher aí onde ela quer colocar, tá? Então, é uma opção pra cliente aí tá podendo usar ele aí da melhor maneira pra ela, tá? Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. E no próximo vídeo, então, eu vou trazer a cor rosa, tá? Eu queria trazer nesses dois vídeos, mas eu decidi aqui e vou trazer no outro vídeo. Ele já tá prontinho ali, tá? Mas eu vou trazer no outro vídeo, então, é a cor rosa que eu fiz ali, tá bom? Então, até o próximo vídeo, tá bom? Onde eu vou tá trazendo aí as duas combinações de cores, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse modelinho também, tá? Dessa combinação. E ainda não vi aqui o meu valor de venda pra esse joguinho. Mas, é... Geralmente, quando eu faço esse tamanho assim, é 150 reais esse joguinho aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse modelinho aqui. Diz aí o que você gostou. Se você não quiser comentar, não quiser falar nada, mas deixa aí um coraçãozinho azul pra mim saber que você assistiu esse vídeo até o final, tá bom? Não se esquece também de deixar o seu like, tá? Deixar o seu joinha aí pra que os nossos conteúdos consigam alcançar mais pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho